O que esperar da atuação do Ministério Público no tema inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis? Atuação integrada entre os Ministérios Públicos, Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, uma maior integração. Atuação articulada com os catadores e demais segmentos da sociedade. Hoje, existem várias organizações, observatórios, fóruns. Então, que o Ministério Público se integre nessa atuação. Fechamento dos lixões com inclusão socioprodutiva das catadoras e catadores, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mediante celebração de TACs e demais medidas administrativas e judicial. A exemplo da experiência de Cuiabá, em que o encerramento do seu lixão foi atrelado à prévia inclusão socioprodutiva através de TACs, firmados com o município. Os catadores têm destacado essa experiência, talvez se fosse muito interessante os municípios, para os Ministérios Públicos conhecerem. A responsabilização civil, criminal e administrativa dos gestores, que não estão cumprindo com a execução da política. Intensificação na fiscalização dos planos estaduais e municipais de gestão integrada dos resíduos sólidos, assegurando a participação dos mais diversos segmentos das sociedades na sua elaboração. Existe uma constatação que, embora prevista na política nacional, poucos municípios executaram esse plano. E não basta executar contratando uma empresa e fazendo de qualquer jeito. É necessária a participação das organizações de catadores nessa elaboração. Atenção ao papel do MP não apenas como fiscal da lei, mas como promotor de mudanças sociais para a garantia dos direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Asegurar o direito de acesso à informação e a transparência pública referente a contratos, planos, estudos, indicadores. Enfim, atuação no sentido de impedir a alteração dos prazos previstos na política nacional para o encerramento dos lixões. É um grande dilema, inclusive ontem parte do nosso grupo teve que sair para ir lá para a Procuradoria Geral tentar discutir isso. Fiscalização dos procedimentos licitatórios e dos contratos de parceria público-privada. É uma modalidade muito recorrente no país para assegurar a inclusão dos catadores de material reciclável em suas organizações. E os valores que devem fundamentar a relação entre MP e movimentos sociais, nós destacamos cinco. O trabalho em cooperação, a transparência, a alteridade, interessante que o grupo anterior também destacou isso, se colocar com, ao lado das pessoas, escutar, ou escutar, desalpera a realidade. Interação, compromisso com a justiça social. E aí nós destacamos as oportunidades de atuação conjunta, o MP com os movimentos sociais, nesse tema aí da inclusão dos catadores. audiências públicas, é uma experiência que já vem acontecendo com muita frequência. Processos de formação, e aí formação dos catadores e suas organizações, formação também dos promotores, dos técnicos, com relação ao tema. Controle no uso das tecnologias de manejo de resíduos sólidos. Controlar a poluição do meio ambiente e impedir soluções tecnológicas que aumentem a emissão de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas, como a incineração, por meio de medidas administrativas e judiciais. Consolidar a interpretação sistêmica do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 12.305 de 2010, com base na política nacional de meio ambiente e política nacional de resíduos sólidos e normas internacionais. Destacamos aí a Convenção de Estocolmo. No sentido de que a recuperação energética, que está previsto lá nesse parágrafo, diz respeito exclusivamente ao aproveitamento energético do gás metano existente nas áreas de destinação final ou pela transformação de resíduos orgânicos nos biodigestores. A gente entende que é uma forma de colocar fim na questão de incineração para produzir energia. um problema para o país, para o meio ambiente, para a saúde pública. Asegurar o cumprimento pelos gestores públicos da hierarquia estabelecida no artigo 9º dessa lei, da política nacional, sobretudo a política local de reciclagem popular, coleta seletiva solidária, com o fortalecimento das organizações de catadores e catadoras para fins de inclusão socioprodutiva, mediante contratação e remuneração pelos serviços prestados dessas organizações. A gente entende que a melhor forma de incluir é contratar e existe a previsão de dispensa de licitação na lei 8666. Aprovar em plenária, e aí esse é um apelo que também o grupo anterior trouxe, aprovar em plenária, nesse segundo encontro nacional do Ministério Público com os movimentos sociais, que o CNMP manifeste formalmente à Secretaria-Geral da Presidência e à Secretaria de Direitos Humanos o seu entendimento quanto à importância da continuidade de aporte de recursos, além do fortalecimento do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis e de seus Núcleos Estaduais, instrumentos previstos no Decreto 7.053 de 2009. E é importante ressaltar que a continuidade desse projeto deverá ser urgente, uma vez que o convênio expire agora 31 de dezembro de 2014. A Política Nacional da População de Rua, que o Centro de Defesa também trabalha com os catadores, é uma política recente de 2009, ela prevê a criação de um centro de defesa, esse centro foi criado, inaugurado em 2011, o convênio termina agora, no final do ano, e não se tem ainda nada certo da continuidade a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, um retrocesso, se não continuar, como foi dito aqui muito bem pelo Grupo da População em Situação de Rua, é um projeto que está acompanhando a investigação de mais de mil homicídios de pessoas em situação de rua no Brasil em três anos, mais de 3 mil casos de denúncias que vêm assessorando as cooperativas, as associações de catadores, lutando para que essa política tão recente, tanto a dos catadores como a da população de rua, de fato se materialize, se efetive no Brasil. A gente não pode permitir que isso acabe, seria um retrocesso na garantia de direitos humanos no Brasil. Muito obrigada, minha gente.